Um sádico desgraçado brincava de Deus E fez de mim mais um experimento seu Buscando a perfeição, me apresentou E assim minha primeira palavra foi em dor E aí? Tudo bem, pessoal? Diz mais uma vez, mas um react pra vocês E olha o que eu falei pra vocês Eu disse, quando eu descobri que esse cara é daqui do Espírito Santo Eu falei, vou trazer mais músicas Porque, pelo meu conhecimento Ele é da Sena Geek, o maior capixaba Ele tem 80 mil inscritos no momento E ele lançou a música do Suguru Gueto Ciclo Infinito Estou falando de TACAB Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Chama geral pra colocar a gente Segue no Instagram, arroba DibsOficial E demais redes sociais também do DibsOficial Por favor, clica no primeiro link pra eu ouvir minhas músicas Estamos quase batendo 700 views lá no som do Rocket Raccoon Vamos bater mil, duas mil views das ações E lembre-se, coloque aí na sua agenda Lembrete Som do Jim B Aquele que salvou o Rei dos Piratas No domingo, dia 3 do 9 às 18 horas Lá no Dibobeira, beleza? Beleza? Então, beleza então E se você puder aí Tem a oportunidade e possibilidade de você apoiar os projetos Obrigado pelo 5K Apoiar o projeto aí Sendo membro Clicando no Seja Membro Clicando no Valeu Ou até mesmo doando um Pix Para apoiar o projeto Beleza? Obrigado Para tornar isso possível Lembrando que sempre vídeo às 12 e 18 horas Isso é um minutinho Levanta o braço Pra poder a pessoa ver Ele já que é um banquinho pequenininho A altura dele é abaixo do coiso Para a chave Alguns disseram que os meios justificam os fins O final dessa vida É o passado em despedida Consumir É só citar O meu papel é salivar O que deixaram pra trás O que eu deveria proteger Por mim todos os animais Claramente que a gente lida com esse bem Proteger sempre foi parte da missão Faz bem, não sei Mas creio que é o certo a se fazer Afinal, se não a gente Quem iria defender? Por essas maldições repugnantes Antes fosse diferente Não o mesmo tempo Que se eles não forem cuidadosos o bastante Não tem feiticeiro que não seja perigoso Então quando eu passo por um corte por um surugueto Eles não parem nenhuma missão Eles olham nos olhos remeram de medo E o tringolino toda maldição Que se foi no caminho Como um rei demônio Ele consegue sozinho Muito bom, mano E tudo o que fizemos Não vale-se de nada Um ciclo infinito Tem exorcizar o mal Nunca vai acabar Será que eles merecem essa proteção? Calma, Guido Que vejam a respirar Para acabar com todo o mal Para comprimir ou sumir Ter o outro meio Ou matar e construir O meu mundo perfeito Essa luz é uma animada E o cara do Gardinho da Galáxia Sempre estou fazendo uma parada Não vai ficar O resto é isso Como pude defender por tanto tempo esse bando de animais Dias passando e você tá pensando mais Calma, já vai acabar pra voltarmos aos dias ou mais Acho que eu já me decidi, mas deve ser bom se pode assim É pelo bem do mundo e algo bom pra mim Amigo, tudo que fizemos vale-se de nada É gavião, né? Falcão, quer dizer, tá que é falcão Eles nunca mereceram essa proteção E vejam a respira, pra acabar com todo mal Pra cumprir melhor sumir, ter o outro meio Ou matar e construir o meu mundo perfeito Essa luz salva animal Hoje tem a raiz de todo esse carro Pra cumprir melhor sumir, ter o outro meio Ou matar e construir o meu mundo perfeito Essa parte do Caos Ficou muito foda O evento de jogos da América Latina Olha só, grande taca Maneiro, mano, gostei Curti Curti demais mesmo, papo reto Ficou muito da hora Muito daorinha Muitos Eu gostei porque o Suguru Gueto Ele tem uma complexidade assim Que o Taka trouxe realmente, né? É muito dúbio, brother O cara Esse cara aí tem que ver isso aí que tá acontecendo aí Esse cara aí Porque, tipo assim Ele 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 conhece o O bendito do Ele conhece o bendito O bendito não Ele conhece o pior do ser humano Tá ligado? Ele conhece a pior versão dos seres humanos E eu sinceramente Acho que Alguns humanos aí É complicado Você falar que todos humanos merecem salvação Não quer subir não? Tá bom Então tá É, eu ia botar minha caixão no meu corpo Mas eu acho que ela não quer Ela tá querendo só brincar mesmo Eu vou brincar já Então é isso, mano Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tá? Taca Parabéns, mano Você é muito brabo Você é muito bom Uma inspiração de verdade Porque Tipo Pra conseguir Pra fazer o seu som Diferenciado E ainda se manter fazendo esse som diferenciado Realmente É uma força de vontade Muito grande Principalmente na cena hoje em dia Certo? Muito obrigado, então Valeu, rapaziada Ah Sim Lembrando Dia 3 do 9 Domingo agora Às 18 horas Som novo Lá no De Bobeira E clica aí no primeiro link Pra você ouvir As minhas músicas Muito obrigado Vocês são foda Valeu, retomo de hotel Fui